O Dr. Adriano Nuvunga, boa noite, Dr. Nuvunga, obrigada pela sua presença aqui. Hélder Martins, que já não é presidente da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta da Covid-19, portanto, pede demissão através de uma carta que foi tornada pública e Martins diz que esta demissão é o resultado de ter vindo a engolir sapos ao longo de todo este tempo, há 11 meses que ele, portanto, é líder desta Comissão Científica. Na sua opinião, isto é válido? Boa noite, telespectadores. Começo por saudar o professor Hélder Martins pela decisão corajosa, uma decisão marcada por um sentido de patriotismo, porque o momento em que estamos a passar este da pandemia do Covid-19 exige de todos e de cada um de nós o mais alto sentido de responsabilidade, profissionalismo e patriotismo e foi nesse domínio que o Hélder Martins tomou esta decisão. Ora, Hélder Martins toma esta decisão e fundamenta bastante bem, mas toca em dois pontos importantes. dois pontos importantes. O primeiro dos pontos do Hélder Martins é este que tem a ver com a clandestinidade da Comissão e a falta de acesso que a Comissão tem à sociedade e, por sua vez, à sociedade que não tem acesso à Comissão Científica. Nota que esta não é uma comissão de assessores do ministro da Agricultura ou do ministro do Turismo. Trata-se da mais alta comissão que o Estado moçambicano juntou para ajudar o país a encontrar soluções para sair desta crise da pandemia, num momento de muita incerteza. e ele diz bastante bem que a comissão não é para aconselhar apenas o governo, é a comissão para aconselhar o país e, nesse sentido, a credibilidade da comissão. A credibilidade da comissão é importante, mas, fundamentalmente, a transparência e a boa governação em que a comissão deve funcionar. fundamentalmente assegurando que a comunicação social e a sociedade em geral tenha acesso para confiar, não só para confiar nos pronunciamentos dos políticos, mas também e, sobretudo, para se informar no sentido de formação da opinião pública sobre o estado da situação. Portanto, este é um ponto que Eldra Martins destaca bastante bem na decisão de tomar, de se demitir. O segundo ponto importante do Eldra Martins é este que diz respeito ao papel das organizações não governamentais no combate à pandemia. Ele diz que... Não há uma exclusão? Claramente. E nós, desde o início, dissemos este é um momento de pandemia, é um momento de incerteza, onde ninguém sabe, ninguém já experimentou esta situação. Passa por uma necessidade de o governo ser inclusivo na maneira de gerir a situação. As organizações que trabalham na área da saúde vêm desempenhando um papel importantíssimo. E não tinha que ser hoje, justamente, no momento mais difícil, que o governo se fecha, toma decisões sozinhas e, claramente, marginalizando esta comissão científica. Exato. E penso que é por isso que você vê, viu-se recentemente, o ministro da Saúde chamou a comunicação social para, enfim, mostrar ali que ele está a sair do gabinete, está a ajudar os médicos, a trabalhar, que nos parece que não é a função do ministro numa altura tão sensível, tão difícil quanto esta. A função do ministro tem que ser a demobilizar os recursos para que os profissionais tenham condições para trabalhar em segurança, desde equipamentos, mas também tenham condições para trabalhar e cria as condições para que os próprios doentes ponham. E toda a sociedade recupera a confiança que têm no setor da saúde e têm naquilo que é a gestão das políticas públicas no geral. Exato. Hélder Martins, na sua carta de demissão, fundamenta a sua demissão, neste caso, que a comissão técnico-científica já nasceu torta e sublinha que uma comissão técnico-científica não pode ser dirigida primeiro por um político e um ministro ao mesmo tempo por mais brilhante que seja. Penso que aí não está o grande problema. Penso que aí não está o grande problema. Aquilo que como sociedade queríamos ver era uma vez que a comissão foi criada, era importante que a comissão desde logo mostrasse a sua capacidade de independência e tivesse espaço para fazer o seu trabalho e tivesse a oportunidade de comunicar-se com a sociedade, de dialogar com a sociedade. E isto nos parece que de propósito se colocou o ministro para prevenir, para impedir que isto acontecesse. Penso que aqui é onde está o problema principal. Em muitos momentos que vimos o ministro a falar, que vimos o presidente a falar, nós queríamos ter a comissão científica a falar, porque aí estariam a falar aqueles que se dedicam a estudar e como comissão estão a analisar a situação e as melhores formas de se abordar a situação. Então, em muitos momentos nós como sociedade ficamos privados de interagir com a comissão e a própria comissão não teve oportunidade de dialogar com a sociedade. E isto é frustrante para uma pessoa como Helder Martins que participou da luta da libertação nacional. É um libertador. Deve ser bastante frustrante ver situações como estas, onde 47 anos depois da independência uma comissão como esta é o momento mais difícil, da mais elevada incerteza é impedida de dialogar com a sociedade é impedida de dar respostas e prestar contas até à sociedade. Portanto, penso que isso deve ser uma das mais frustrantes coisas que um libertador pode conhecer. Exato. E Hilder Martins também avança para encerrarmos este assunto que, portanto, houve tentativas por parte desta comissão em apelar-se aos governantes sobre a necessidade da composição desta comissão ser de domínio público, ou seja, as decisões tomadas pela comissão que fossem de domínio público e que as suas recomendações também se tornassem públicas. Ou seja, foi criada esta comissão mas foi como que colocada de lado. Ou seja, foi criada mas não tinha um papel importante, fundamental na monitoria desta situação da pandemia da Covid-19 e várias chamadas foram feitas para que se revertesse essa situação mas até então não aconteceu. Acho que esta comissão não tem tido um papel importante na gestão desta pandemia e em trazer também pesquisas e evidências científicas em relação à Covid-19 ou seja, foi criada mas mesmo só para o inglês ver como se diz na gíria. A frustração do Hélder Martins é a frustração da sociedade moçambicana na forma como o governo está a gerar a pandemia. O Hélder Martins se demitiu hoje isto como se diz é uma ponta do iceberg porque a sociedade não está satisfeita com a maneira como o governo está a gerar a situação. temos estado a interagir assim a insistir para que possamos ter informação por exemplo no que diz respeito hoje em dia em relação à vacina. Todos os países da África do Sul estão a vacinar a população o Zimbábue está a vacinar a população e nós aqui não há qualquer tipo de debate sobre isso. Era este o momento de a comissão aparecer a liderar este processo a liderar o debate público e o acesso à informação sobre aonde que estamos com este processo e nós como país afinal estamos aonde? Estamos apenas naquele momento em que a polícia anda a bater as pessoas para não circular às 21 horas quando eu vim assim a estrada tinha ainda pessoas a venderem na rua essas pessoas vivem em Cobre vivem em Mualasa como é que vão chegar lá? E a polícia está lá a bater as pessoas. Penso que neste momento o que estamos a fazer como país é isto aqui a política pública neste momento de resposta à questão da pandemia é ter a polícia a bater as pessoas o doutor Bernadinho Rafael disse há pouco tempo que aproximadamente 700 pessoas foram detidas e foram detidas por quê? Porque foram encontradas nas redondezas das suas casas a acordo a tentar voltar para casa justamente porque como nós temos estado a dizer o governo não criou as condições para as pessoas ficarem em casa e ainda há respostas que o governo ainda não deu sobre afinal o dinheiro que era para a população o dinheiro da Covid está aonde que a população não recebeu nem um tostão e o que se tem é ver a polícia achando que era as pessoas a levar as pessoas para as esquadras e transformar as esquadras em novos polos de propagação da Covid-19 com clara situação de violação de direitos humanos o que estou a dizer é o seguinte a frustração do Hélder Martins é a frustração da sociedade moçambicana o que o Hélder Martins fez foi dar uma oportunidade aos moçambicanos para que se possa dialogar sobre o papel desta comissão na resposta a esta questão porque hoje por hoje não sabemos aonde que o país se situa qual é o debate a única coisa que a gente vê é de quando em vez vê o ministro ali chama a imprensa põe em bata entra ali assim diz que está a trabalhar penso que é a única coisa que neste momento está a fazer mas como país não estamos a ver nada em concreto e nos frustra a nós como sociedade num quadro onde o nível de confiança pública das instituições e do governo é bastante frágil e teríamos na comissão a entidade onde buscássemos informação alternativa credível e pudéssemos alargar o debate público sobre a questão da covid porque a sociedade moçambicana pede participar num quadro de governação inclusiva das estratégias de fazer face à covid-19 não é período para excluir pessoas é período para incluir particularmente as organizações da cidade civil da área da saúde que vem trabalhando nesta área exato doravante e com esta demissão o que é que se pode esperar desta comissão muito rapidamente há duas ou uma o ministro se demite porque se é uma comissão destas figuras todas e este quadro que nos apresenta ora e o que a gente vê é o ministro que até nos entreteu um pouco dizer vai lá trabalhar etc aqui é esperar que o próprio ministro seja sensato e diga assim se uma comissão com esta envergadura tem o seu presidente a se demitir significa que eu próprio não estou a fazer bem o meu trabalho vou me demitir ou então tem que se reconstituir a comissão com termos de referência muito claros num quadro de transparência onde a forma de se chegar à posição de membro desta comissão não passa simplesmente por escolher aqueles amiguinhos do partido ou os amiguinhos ali próximos do presidente ou do governo tem que buscar as pessoas que vão conferir credibilidade vão conferir seriedade a esta comissão que é a mais importante comissão em altura muito sensível delicada naquilo que é a história do nosso povo e país e nação que pedimos e procuramos soluções exato vamos então passar-se para o outro ponto vou pedir então que faça uma análise rápida de torno vunga vamos então analisar a transferência do bispo de Pemba para o Brasil o dom Luís que foi muito criticado pela sua postura em relação ao terrorismo em Cabo Delgado e que levantou algumas dúvidas em relação à ação destes insurgentes criou uma certa animosidade no país e isso pode então ter precipitado a sua transferência para o Brasil Doutor Adriano Vunga Dom Luís Lisboa foi ameaçado até pela sua postura em relação ao terrorismo em Cabo Delgado como é que olha para esta transferência? Nós olhamos para a transferência do bispo Dom Luís Lisboa de Pemba Cabo Delgado para Alguras no Brasil com grande preocupação estamos preocupados porque o Dom Luís estava em Pemba a fazer a mais nobre tarefa no quadro da doutrina social da igreja cristã católica romana não compreendemos como que no momento mais importante do povo de Cabo Delgado no momento mais difícil do povo de Cabo Delgado com o bispo a assumir esta tarefa importantíssima de expor as atrocidades do conflito de expor a situação da desumanidade por que passa a população de expor a situação da maior crise humanitária que assola o país desde que terminou a guerra civil como é que é retirado do sítio onde mais os fiéis e a população precisavam dele como é que o Vaticano priva no momento mais difícil a população de Cabo Delgado daquele que era o seu herói daquele que era o seu herói e a fazer justamente a coisa mais correta no quadro da doutrina social da igreja cristã católica romana mas acha que houve alguma pressão em relação a essa transferência por parte da sociedade moçambicana ou a ter havido pressão não pode ser a cidade moçambicana tem que ser dos poderosos tem que ser do poder político de Moçambique que nos parece que nos últimos tempos tem estado muito próximo do Vaticano que pode ter feito essa pressão para o bispo Dom Luís sair porque a maneira como ele se posicionava em termos de expor as atrocidades de que era vítima a população mas também a colocar o dedo na ferida sobre as possíveis causas do conflito em Cabo Delgado que tem que ver com a exclusão que tem que ver com a marginalização tem que ver com a pobreza abjeta da população em Cabo Delgado num quadro onde a província é riquíssima de recursos naturais de tipo mineiro e de hidrocarbonetos então não se compreende isso e penso que deve ter sido por causa disto que os poderosos que são os políticos moçambicanos que são os que se beneficiam dos recursos naturais em Cabo Delgado claramente podem ter feito a pressão para que o Dom Luís seja transferido de Moçambique para o Brasil Exato Muito obrigada então doutor Adriano Vunga pelos seus comentários e análises aqui no jornal principal o doutor no Vunga poderá então participar-se em outros debates aqui no jornal principal mas falando mesmo desta questão do Dom Luís Lisboa que foi transferido do Dom Luís Lisboa do Dom Luís Lisboa